Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de decisão. E quando a gente senta aqui pra falar sobre um jogo de Copa que o Atlético, ele tá em desvantagem, a gente tem algumas memórias, né? A gente tem algumas lembranças do que a gente acabou até vivendo junto aqui no canal. A primeira delas lá em 2019, o Atlético perde pro Grêmio, na Arena do Grêmio, um jogo onde o Atlético vai muito mal, muito pior do que foi nesse confronto contra o Vasco e acaba conseguindo os 2x0 e se classificando contra o Grêmio nos pênaltis, né? O Santos pega aquele pênalti do PP e ali parece que a chavinha realmente vira no aspecto de brigar pelo título da Copa do Brasil e chegar naquela final abarrotado de confiança e outra remontada que eu dou muito valor foi a remontada contra a equipe da LDU no título da Sul-Americana de 2021. Também um momento ali que eu acho que foi muito importante na virada de chave pro Atlético, ele alcançar o resultado necessário. O Atlético perde de 1x0 fora lá na altitude de Quito, se eu não me engano, gol do atacante de OKF, Rascos, esse nome é genial, e em casa ganha por 4x2, 2 gols do Christian, 2 gols do Bissoli, e acaba conseguindo galgar o caminho pro título do bicampeonato da Copa Sul-Americana. O jogo contra o Vasco a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que se o Atlético quiser continuar sua história na Copa do Brasil de 2024, o Atlético vai ter que aprontar outra remontada, que o Atlético vai ter que dar o seu jeito de fazer com que toda a má fase que o clube está vivendo fique um pouco de lado e que o famoso modo Copa esteja ativo. E a impressão que eu tenho é que é um jogo muito importante não só pensando no aspecto de Copa do Brasil, mas é um jogo muito importante pensando na sequência da temporada como um todo, porque eu acho que reviravoltas, viradas, remontadas, elas mudam a história de um clube na temporada, porque, cara, virar um jogo é muito difícil, e você sair perdendo, você sair perdendo um confronto, e conseguir mesmo assim a classificação, você precisa mostrar muito brilho, você precisa mostrar muita energia, você precisa mostrar muita capacidade de disputa, talvez ali, cenários que faltam, e faltam muito para o Atlético atual. Então, se o Atlético percebe contra o Vasco, que essa energia, que inclusive o técnico Varini, ele fala constantemente que falta para o time do Atlético, ela é uma possibilidade para a gente competir de maneira muito mais significativa, cara, talvez a gente possa lidar diferente não só no jogo contra o Vasco, talvez a gente possa lidar diferente também para o jogo contra o Portaleza, para o jogo contra o Racing, para o jogo contra, enfim, que é a sequência que a gente vai ter aí no Campeonato Brasileiro. Porque se você for parar para pensar, ainda existe muito a se disputar, sabe? Se o Atlético foi eliminado para o Racing, se o Atlético foi eliminado para o Vasco, faltam 18 jogos no Campeonato Brasileiro e nas Copas, né? 18 jogos é quase que um turno de Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Atlético ainda tem uma vida para ser resolvida no Campeonato Brasileiro, só que eu acho que nesse momento é importante também saber deixar de lado. E o Atlético tem possibilidades muito reais nas Copas. O confronto contra o Vasco, a gente tem uma desvantagem de 1x0, mas é uma desvantagem completamente irreversível. Se o Atlético entrar no modo Copa, se o Atlético entrar com espírito, que recentemente a gente já viu virando o jogo contra o Belgrano, a gente viu contra o Serro Portenho, a gente viu contra o Bragantino. É aquele espírito, é aquela pegada. Porque a qualidade técnica, eu acho que a gente tem mais do que o Vasco. É aquilo, é igualar na porrada, é igualar na disputa, é igualar na competitividade, e se sobressair no talento, que aí realmente eu acho que a gente tem mais. Então, o confronto contra o Vasco, eu acho que é importante a gente criar aquela narrativa de virada, de remontada, mas está longe de ser uma classificação impossível, assim como a classificação contra o Racing. O grande ponto é que a gente está vendo um Atlético muito frágil, ou os últimos momentos que a gente acompanhou o Atlético, foi um Atlético muito frágil. E eu não sei se dá para tirar o recorte do Atlético de 2024, e eu volto a dizer, eu não sei, dos últimos três jogos que a gente viu. Porque aquele recorte, apesar do Atlético ter vivido bons momentos no jogo contra o Vasco, levou algum perigo no jogo contra o Palmeiras, é um recorte realmente muito desanimador. Mas vocês já pararam para pensar se o recorte do Atlético foi o recorte dos confrontos contra o Belgrano, o Bragantino, o Serro Portenho, um time forte, sólido nas Copas, competitivo, letal, com um aproveitamento muito bom nas finalizações. Eu acho que essa volta dessa volta da data FIFA, essa volta dessas sessões de treino, vai nos ajudar a entender quem é o Atlético, algo que a gente está tentando fazer ao longo de toda a temporada. O torcedor do Atlético, ele está tentando entender como o Atlético joga, como o Atlético defende, como o Atlético ataca, a identidade desse Atlético. Eu acho que pela primeira vez na temporada, e é por isso que eu valorizo tanto o trabalho do Varini, que a gente sabe os nossos compromissos e a gente sabe mais ou menos como a gente vai fazer, porque esse time tem uma identidade mais bem definida e eu acho que isso facilita e muito as missões que o Atlético ainda tem na temporada. O Atlético tem que fugir do rebaixamento, tentar chegar o mais longe possível nas Copas. Beleza? Missão, check. Como a gente vai fazer isso? Com o carinho do Martim Varini, que a gente viu até agora se baseando muito no jogo posicional. Check, isso é importante para qualquer clube de futebol. Eu, no jogo contra o Vasco, imagino exatamente um Atlético muito parecido do que o Atlético que, assim, pelo menos estruturalmente, pelo menos taticamente, um Atlético muito parecido do que eu vi nas últimas partidas, do que eu vi no trabalho do Varini, inclusive, como um todo. E acho que, assim, se o Varini cair, é porque ele quis dar uma identidade para a equipe independente do cenário. O que tem um ponto positivo, o que tem um ponto negativo. Eu já vou falar para vocês. Eu acho que se a gente cair para o Vasco na Copa do Brasil, o Varini não vai ser demitido, mas é um achismo. Até porque não tem muito para onde a gente ir, não, cara. Não tem muito para onde a gente ir. Eu acho muito importante a gente entender que o Atlético, ele não está precisando de um fato novo. O Atlético, ele não está perdendo por causa do Varini. O Atlético, ele está perdendo, na minha visão, pela falta de pierna, que também, essa pausa para a data FIFA, ela pode ser muito importante nessa remontada física do Atlético. Nessa remontada no sentido da gente ter um Atlético competindo mais. Sabe? E competindo mais muito pelo processo de recuperação que a gente viveu. Ah, Thiago, mas aí você também vai ter os outros times recuperados. Eu sei, mas a questão não é sobre os outros times. Eu volto a dizer. Da mesma maneira que eu já falei algumas vezes aqui que o Atlético é o seu maior inimigo, o Atlético pode ser o seu maior amigo. O Atlético tem total condição de ser seu maior amigo. Os ajustes que o Atlético ele precisa fazer para ter um pouco mais de tranquilidade para fazer os resultados e não ficar entregando o resultado no final são ajustes, cara, que querendo ou não não são difíceis. Um ajustezinho aqui e ali na pressão pós-perda, um ajuste na capacidade de matar os jogos, um ajuste na hora de não cometer nenhuma grande porra questão defensiva, sabe? Então eu acho que a gente não está longe do sucesso, mas a gente também não está longe do fracasso. Essa linha tênue que o Atlético ele está vivendo é muito doida, porque não custa nada o Atlético ter mais uma sequência negativa e se foder no Campeonato Brasileiro não custa nada, nada, nada. Da mesma maneira que não custa nada o Atlético engrenar e pontuar o que precisa no Campeonato Brasileiro e chegar mais longe possível nas Copas, quem sabe até brigar por um título. Eu acho que esse time ele tem a capacidade dos dois ter justificativa para acreditar nos dois. O Atlético tem capacidade técnica, tem jogadores bons para ir longe, como também tem uma fragilidade defensiva e emocional muito grande para despencar. Então, assim, é um momento muito decisivo da temporada e é um momento extremamente decisivo da temporada. O como e o quanto o Atlético vai fazer nesse retorno não é nem pensando no jogo contra o Vasco, é pensando do que vai ser daqui para frente. Ah, Thiago, mas o que vai ser daqui para frente? Eu também não sei. E eu espero que o Atlético me responda contra o Vasco. Assim como mostrou contra o Grêmio, assim como mostrou contra a LDU, volto a dizer, remontadas, elas têm capacidade de mudar a história de uma temporada. E eu espero que a gente viva mais uma grandiosa remontada, dessa vez, contra a equipe do Vasco da Gama. Tamo junto, adeis. do Vasco da Gama. o que vai ser? Obrigado.